Então, seguindo aqui, vamos para a de categorias, coloca aqui um título para ela. Ok, aqui nós faremos o seguinte, nós vamos precisar primeiramente de... Nós não vamos utilizar, na verdade, uma neve diferente, vai ser uma neve nativa para todas as áreas aqui. Aqui dentro nós vamos colocar um content, vamos criar primeiro aqui o div class content, que é uma classe do Bootstrap, e vamos, deixa eu dar enter aqui para ele fechar ela, aqui dentro coloca um botão, só um botão que é para cadastrar uma nova categoria. Vem aqui em buttons, nos componentes, e aqui você tem vários modelos de botões. Eu acho que eu vou utilizar esse info aqui mesmo, pode ser um botão ou pode ser um link, tanto faz. E quando eu clicar nele, nós vamos estar solicitando a abertura de uma nova categoria. Isso eu posso fazer tanto por ID, utilizando o script, quanto por comandos mesmo HTML. Então, aqui se você trabalhar as configurações da modal, você vai ver isso aí. Eu vou, inclusive, já pegar uma modal, pode ser essa modal Fade. Vou clicar em copiar e vou colar aqui dentro. Percebam que ele tem um botão, está vendo? Que faz a chamada através de um data toggle e um data target. Eu não gosto muito de trabalhar nos meus formulários desta forma, por quê? Geralmente eu coloco a modal aqui embaixo, no final de tudo. Porque eu utilizo a mesma modal para editar os registros e para inserir, tá? Então, aí eu costumo chamar eles via script, cada um em seu momento específico. Aqui faremos o seguinte. Vamos colocar, ou então posso criar também dois botões, né? O que é bem interessante, porque eu não preciso ficar passando... Não preciso ficar passando, como se diz ali, passando elementos de chamada lá via URL. Dá também para fazer. Vou ver como é que eu faço aqui dentro desse exemplo, que fica melhor para a gente poder estar até aprimorando, né? A estrutura que foi mostrada no curso anterior. Aqui ele vai ter uma modal, ele está chamando ela de example modal. Vou tirar esse botão, se bem que eu vou utilizar o data toggle aqui para mostrar para vocês. E o data target. Então, vou dar um ctrl x e colar aqui em cima. Pronto. Aí aqui o data toggle é o tipo de elemento que você está chamando, é uma janela modal. E aqui o nome, tá? Com o cifrão na frente. Então, vou chamar aqui o modal... Só modal. Só modal mesmo. Tá bom. Ou então pode ser modal dados, onde carregam-se os dados. Porque depois se eu tiver várias outras modais, eu sei aqui qual eu estou chamando. Eu tenho uma organização melhor com elas. Aqui então vai ser modal dados. Pronto. E eu tiro fora esse botão. Beleza. Aí na modal dados, é onde nós vamos começar a estruturar a nossa modal e colocar todas as informações aqui necessárias. Então, aqui por exemplo, ele vai ter um botão para poder fechar. E aqui ele vai ter o corpo da minha modal, onde vão estar os campos de formulário. Aqui dois botões abaixo, que geralmente ele coloca um para você fechar ou cancelar. E aqui para salvar. Prontinho. Aí, ó. Então, nós já temos a estrutura dele já inserida. Aqui dentro do corpo dela vem a entrada do formulário. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou atualizar aqui. Vamos para as categorias. Entrando nas categorias. Ele não tem CSS nenhum aqui. Então, nada disso vai funcionar. Ele não tem o bootstrap aplicado. Nós vamos ter que fazer essa aplicação. Por enquanto, as nossas páginas estão independentes. Isso significa que eu teria que copiar todo o script. Tudo que eu colocasse aqui, eu teria que levar para ela. Não é interessante isso, tá? Porque dependendo dentro de um projeto um pouco maior, você vai ter que fazer isso inúmeras vezes. Então, vai dar uma repetição muito grande de elementos. Então, não seria ideal. Vou colocar aqui só para a gente poder testar. Então, agora ele já tem o bootstrap. Quando eu clicar, ele já chama a minha modal. É o que ele faz ali dentro da estrutura. Ele não deu certo a minha div. Deixa eu ver aqui como eu coloquei ela. Que foi o conteúdo. Eu não coloquei. Ah, tá. Não, não, não. Coloquei, mas eu depois inseri isso aqui dentro. Não, eu coloquei errado. É container. Coloquei content. Container, tá? A classe é container. Acabei aqui confundindo as coisas. Aí ele vai abrir uma margem aqui por padrão. Você tem o container e tem a outra que é um pouquinho menor. Com menos margem, né? Que é o container fluido. Onde ele fica um pouco mais próximo ali à nossa área. Por enquanto, eu vou deixar o container mesmo. E aí vamos trabalhar com essa estrutura aqui na próxima aula.